Seja bem-vindo ao Geo Brasil e olha só, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, isso mesmo, ele está em visita oficial nos Estados Unidos da América e é a primeira visita do presidente ucraniano desde que a guerra começou lá em fevereiro de 2022. Bem, se você quer entender o motivo por que o presidente ucraniano está visitando os Estados Unidos e como essa visita pode impactar na guerra que está acontecendo na Ucrânia, o seu lugar aqui, seja muito bem-vindo ao Geo Brasil, então já chega deixando o seu like que ele é importante demais aqui para o nosso trabalho. Gente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele chegou hoje, quarta-feira, nos Estados Unidos da América e ele foi recebido aí pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe, o Zé, o Joe, José, Zé, o Zé Biden, isso mesmo. E ainda, hoje, eles estão organizando tudo ali para o mais breve possível ter aquela reunião bonita naquele salão oval norte-americano. Bom, a visita do presidente Volodymyr Zelensky, ela acontece em um momento importante da guerra, isso porque nós estamos já na cara do gol para chegar no inverno europeu, hemisfério norte e verão aqui para a gente no Brasil, no hemisfério sul. Quando a gente pensa em inverno europeu, você já sabe que é um frio rigoroso, principalmente na Ucrânia, que depende bastante aí de aquecedores como fonte de energia e o gás natural para conseguir dar conta desse frio. Se aqui no Brasil, com exceção da região sul e nas altitudes do nosso país, você sente aquele calorão e precisa de um ar-condicionado, lá na Ucrânia é exatamente o oposto, é um frio denso, intenso e eles precisam de aquecedor. Bom, nessa visita, o primeiro ponto a gente precisa observar que é o seguinte, os Estados Unidos se comprometem em ajudar de forma financeira ainda mais a Ucrânia. Vai ser enviado, olha só, 2 bilhões de dólares, isso dá aproximadamente 10,3 bilhões de reais, convertendo para a nossa poderosa moeda, que não é nem tanto poderosa moeda, para ajudar na Ucrânia na questão da segurança nacional, incluindo ainda também uma grande ajuda de defesa aérea, para conseguir combater os ataques que a Rússia vem promovendo em solo ucraniano. Além disso, é uma grande e forte resposta do mundo ocidental para a Rússia, ou seja, é basicamente, gente, os Estados Unidos da América falando, ei, estou fechado com a Ucrânia, tá? É aquela guerra de tabela, é aquela guerra por terceiros, tá? Eu sou a Ucrânia, a Ucrânia sou eu e nós estamos fechados aqui, olho no olho, tem foto nossa aqui, tá bom? Para conter o avanço, ei, geopolítico, o avanço de poder da Rússia ali no leste europeu. É um recado bonito, né? Maravilhoso, lindo de belo, que os Estados Unidos mandam aí em direção à Rússia. O curioso é que em toda oportunidade que o Zelensky tem, ele sempre faz alguma alusão, né? Ele pega algum exemplo aí de alguma questão histórica mundial para fazer um paralelo com a guerra na Ucrânia. E ele não ia deixar esse momento passar batido. O presidente ucraniano Zelensky, ele comparou a resistência da Ucrânia contra a Rússia, sendo o mesmo desafio ali que a Grã-Bretanha teve lá na Segunda Guerra Mundial frente aos nazistas. Olha só o título de comparação que ele fez, ele não perde a oportunidade, né? Além disso, o Biden, ele também definiu que essa luta é uma luta global entre a democracia, bandeirinha dos Estados Unidos aqui, e o autoritarismo. Não, além, o totalitarismo russo. A ver, tá? Primeira visita do Zelensky fora aí de território europeu, aliás, fora do país, tá? Ele ainda não tinha saído, não. As conferências que ele andou participando, tudo online. Primeira vez que ele dá esse rolezão. E a geopolítica está bastante aquecida com essa viagem do Zelensky, tá? Bom, inverno chegando de forma oficial essa semana. Para a gente aqui no Brasil é verão. E para eles lá na Europa e nos Estados Unidos, América, é o invernão chegando, hein? Pega o teu agasalho. E aqui no Brasil, e... Ei, pode pegar o teu biquíni, passa o protetor, pega aquele sungão de praia bonito e vem curtir o verão. No mais, eu vou ficando por aqui. Deixa o teu comentário. Ele é sempre muito especial aqui para o nosso trabalho. Se você puder contribuir, se teu coração for tocado, vou deixar a chave fixa aqui para você contribuir de forma financeira aqui com o trabalho do Geo Brasil. Sempre te mantendo atualizado nessa reta final do ano, quase férias. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço no teu coração e... Vamos! Forte abraço no teu coração e...